Meus amigos, minhas amigas, meus irmãs e meus irmãs Estou aqui com o meu amigo Tiano da Vila Tiano da Vila como sempre está movimentando o Murubá E hoje com o evento da paz Tiano, fala aí com nossos amigos internautas sobre o seu evento Quem você quer agradecer O que você quiser falar, bota pra fora como diz o meu amigo Gil O coração está cheio Bom, em primeiro lugar o evento é meu O evento é na comunidade A gente dá graças a Deus de ter essa comunidade imensa nos ajudando Agradecer a toda a família Murubá Sempre vem evoluindo nos eventos da comunidade Esse é o evento de Páscoa Cada um fez um pouquinho, cada um ajudou um pouquinho Pra estar acontecendo esse evento maravilhoso que está acontecendo Daqui a pouco a gente vai ter a apresentação aí Do nosso amigo e pastor Fabrício Valadares Pra vir dar uma palavra O que é o verdadeiro significado da Páscoa A Páscoa tem um significado totalmente diferente Do que o significado que as pessoas levam à frente Essa fome lá O coelhinho de Páscoa, a chocolate, não é nada disso Nós sabemos que a Páscoa significa o renascimento de Jesus E é quem está conosco a todo momento e a todo segundo E eu quero agradecer a toda essa galera que vem ajudando aí E de início aí dizer que vai ser um evento que com certeza vai impactar essa galera do Murubá Com a palavra do pastor Fabrício Valadares Tchau, eu quero te parabenizar Eu sei que o trabalho é da comunidade Mas nem por isso deixa de ser o seu toque Deixa de ser isso aí que você guarda aqui no coração Que é muito amor ao próximo Amém É o que é importante pra todo mundo Amigo, meus parabéns Valeu Você que pode Eu já